Nos anos 2000, esta propaganda é uma presença constante na TV brasileira. Agora você vai entrar de uma vez para a era digital e vai ter a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil. E ela é 7 em 1. Filmadora, câmera digital, gravador, webcam, pendrive, MP3, MP4, tem controle remoto, fones de ouvido e muito mais. Liga agora, você ganha R$ 240,00 de desconto na hora e mais um presente surpresa que você vai adorar. 0800-777-7000. Sim, estamos falando da TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil. Um produto anunciado como uma maravilha tecnológica, mas que certamente decepcionou 100% dos seus compradores. Gente, existe a filmadora mais vendida do Brasil, todo mundo tem. Pela primeira vez eu vejo uma TechPix, a super filmadora 7 em 1 da Tecnomania. Como é que você conseguiu isso? Não é meu, é dela. Como é que você conseguiu isso? Eu voltei pela televisão. Eu lidei e recebi duas. Eles puderam o carro da minha mãe que veio mais de R$ 2.000 que eu não pagava. E você gosta da TechPix? Vale a pena? Não. Por quê? Porque é uma merda de uma câmera. Ok. Algum recado final? Que todo mundo da TechPix vai tomar molho do cu. Só. Como câmera, a TechPix é uma bomba sem precedentes. Alimentada por pilhas, ela tem um acabamento mais do que sem plug em material plástico. Digamos que até mequetrefe, com botões e funções que dificultam o manuseio prático. Uma tela pequena e uma, abro aspas, lente e microfone que capta o áudio de uma forma totalmente terrível. Completando magistralmente o pacote do mal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês virão esse vídeo no YouTube, ou no Facebook, ou no WhatsApp, eu não sei. Este é um teste com a TechPix, a super câmera 7 em 1 que faz de tudo um pouco. Como câmera, ela decepciona muito. Para vocês terem uma ideia, de um lado, uma filmagem feita com uma câmera Sony Cybershot. E do outro, uma filmagem feita com a TechPix. A diferença é gritante. Para não dizerem que estamos forjando algo, vejam esses vídeos. O primeiro, postado no YouTube, mostra um passeio de ônibus pela ponte Rio-Niterói em um dia nublado. Já o segundo vídeo, mostra outro passeio pela ponte Rio-Niterói em um dia nublado. Mas a qualidade, feita em outro modelo de câmera, é surpreendente. A TechPix não é mais vendida na TV. E nunca, jamais em hipótese alguma, adquira uma TechPix. É uma bujinganga tecnológica defasada, que certamente não roda nos sistemas operacionais mais recentes. Além de ser um produto de péssima qualidade, que não vale sequer um décimo do valor investido. Se você ver uma TechPix por aí, destrua. E posteriormente leve o que sobrar dela para uma empresa especializada em reciclagem de produtos eletrônicos. A natureza agradece. Agradece. Eliminar laser! Gabon vencerá! E aí E aí ogo E aí E aí E aí E aí Obrigado.